Salve, 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 artista independente, ainda meio sem voz, então não tem cantadinho, mas eu sou o Draycon, cantor, produtor musical e compositor, rapaziada. Meu EP autoral tá chegando, vão ser seis faixas, três participações do Geek, três fora do Geek. Conto com vocês pra entrarem no Draycon Oficial quando lançar o aviso aqui, fechou? Se você quiser produzir na sua casa, aprender a cantar, você pode me chamar no WhatsApp, que tá na descrição, você fala diretamente comigo, tira a sua dúvida e ainda negocia um desconto no Pix, comigo mesmo. Vamos lá para os melhores cortes secos. Ah não, é aqueles vídeos bons pra rir, cara, um cafezinho. Já acordar amanhã como, né? Com a batalha de rima na cabeça, já vou compor umas três músicas. Bombar no TikTok, mas aqui na batalha de vídeo, sim de hip hop. Não entendi o que tu quis dizer, não pode batalha de vídeo, tá gravando por quê? Ai, madrão, pode ver, confesso que sou seu fã. Beijou o Laranjo, então se prepara, tu vai beijar uma maçã. Faz ideia do cara, vai me dar um iPhone. Não, 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 não. De verdade, meu mano, hoje você se afunda, você me lembra aquele verso do Racionais, vagabundo. Meu pai morreu porque eu estava andando na rua com um camarão, foi preso e levaram para a DP. Se eu falar muito, eu vou te bater. Seu pai foi jogar no bicho, viram a rica, apostou tudo, eu não matava, virou a rica. Mano, eu quero falar do meu pai, esse é o do Pé, vou ligar para o teu pai, caixa postal no cemitério. Você tá ligado, meu parceiro, neguinho, eu tô tranquilão, é roupa dos amigos, você tá de bobeira, me diz por que teu pai ira, jaleco de madeira, quer baixar? Pesado. Você é perfeita, você é fantástica no frio, mas eu não tô te dando ideia, só tô a autistina pra subir. Fumilmente você fez igual animal. Caramba. Cabelo vermelho de novo. Que ela é boa, que ela é boa. Que isso. A cara dela. Não. Não. Agora é pra falar do pessoal, pra falar da dupla, sem rebarba. E o que que eu vou falar da sua dupla, que ele foi primeiro a fazer implante, cabelo e barba. Não é, Bob? Foda-se. O nariz do cara é gigante, isso eu tenho dó. Isso daí é o nariz ou é uma filha do de pó? Caralho. Caralho. É um tirador de pó. Ó. Querei a cinza da sua avó. Essa é boa, essa é boa. Você não entende nada, vacilão, só que eu rimo pra eles. Você entende o que é? Agora eu vou chegando, pode ir pra que você tá embaixo do pé. Aí, eu tenho consideração. Você rima pra eles, fala a verdade. Você entendeu? Não. Verruga mijatória, pesado. Que isso, velho. Então pode apertar a minha mão, que eu que te aqueci o corpo nu no frio. Não perca a esperança. Pega na minha e balança. Tem uns aqui que parece eu rimando quando eu tinha 10 anos com meus amigos, tá ligado? Se eu for improvisar hoje em dia também vai sair uma merda. Que isso? Eu sou da sabola. Eu fico com um rimando assim. Eu fico muito doidão. Eu quero rodar ao goesên. Verdade. Como se fosse minha BBB na moral. Não ir. Dois sefuder. Big Brother é meu po pushing. Nava computadores. Você está entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima só que minha alma é bonita. Então vá pro caralho Eu tô cansado disso, vontade de ir embora Fazendo um freestyle e verso que não diz afora E foda-se se eu perder Eu vou improvisar Eu quero ir pra casa, maior vontade de cagar Mano, o pior, véi O pior é que quando fala os bagulho na Davi Fica muito bom, mano Fica muito bom, porque corta Realmente o corte é seco, véi O bagulho fica tipo, hã? Tá bom, mano O que foi isso? Pou, 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 rá Pou, pou Foi ele que terminou, pô Encaixar no drop parece obrigação Legal, cê encaixa no drop Isso mostra que ele é MC bom Então meu problema Não é chegar aqui nada E rima bem Ele encaixar no drop Ele tem o hip-hop Eu também Eu sei também Eu sei que suas coisas é todas elaboradas Não é elaborada A sua que é decorada Guru rima no sempre Na boeira, no meio do nada Você começou porque você quis Seu infeliz Desgraçado ladrão Baleia Que foi isso, mano? Do nada Eu tô no fontura Que merda Você é da terra Tu nunca me vence quando você não bebe Opa, tô fudim E nessa rima você tem um infarto Saia de volume 4 Mano que vídeo bom pra rir, velho Isso é melhor, eu sou golaçando aqui sem caôs Você começa a dar minha voz, chuta o pau do seu amor Aí eu sei, que esses caras aqui sabem jogo a jogo Do jogo eles atleta, só que o Zulu vai apelar Ele vai falar que teve um ideia boa e vai mostrar a careca Tá ligado, molekoto, sem maldade, que você é muito fraco Você tá se importando com o cabelo do cara Se cabelo fosse importante, não nascia no meu saco É um cabulho louco, eu mando consciente Caralho, sua cara pra dentro igual a bola murcha O seu cabelo é duro igual a parte verde da bucha Caixa com instrumental, agora que acredite Porque na verdade é o que tu fudendo com essa beat Desculpa nem seu nível, eu vou rimando Você tá fudendo quem, gordinho, você não vê seu pau há 13 anos Eu acho que é assim, ó Quando o cara apela pra imagem, aí pode evolver, tá ligado? Mas é meio pai assim, velho Fica zoando os caras, pô Eu era cartola e não era da bola É tipo cartola, tá precisando se encontrar O mundo é um boinho, tu perde o seu caminho Você sabe do advento, e rima no momento É só discernimento, por isso que tem feito Pissar no seu respeito, sua rima é raro e feio Olha o pintinho Do nada E você é horroroso Toda hora querem atrapalhar a roda A organização precisa de sal grosso Ah, essa tos tá fora da família Tem que falar que é o maior medo eu amo você mesmo porque você é muito brabo aí na moral para mim tá um dos melhores de São Paulo na moral calma deixa eu te clarecer Barreto sempre te amei caralho Barreto não é bocina caramba eu achei que era também de lado velho mano nunca ri tanto num vídeo cara muito bom cara muito bom se tiver mais vídeo engraçado assim também de batalha de rima comenta aí cara que é muito bom dar uma risada principalmente quando você tá sem voz não consegue gravar não consegue trabalhar enfim obrigado um beijo um abraço comenta aí embaixo fui